E dá imagens aqui do tatá do nosso Fernando Itamir, bom dia, tudo bem contigo? Bom dia, Pop, tudo bem, graças a Deus. Eu tenho um clipe aqui de uma matéria que vai ao ar em rápidos minutos, você quem a produziu. Você e o repórter cinematográfico... Júlio Cruz. Isso é tela, comandante, seja bem-vindo aí, comandante. Bom tê-lo de volta na nossa equipe. Primeiro, volta com áudio, volta com áudio. Caramba! Isso foi agora há pouco, no bairro da Manga, em Várzea Grande. Exatamente, Pop, não tem nem 40 minutos, nem 40 minutos. Olha! A senhora tá ouvindo o Pipoco? Olha só, Pop, nesse momento, então, correria aí, da guarnição de força tática, também uma equipe de Rotam. Olha só. Olha o desespero. Essa equipe flagrando aqui. Isso foi agora há pouco, no bairro da Manga. As pessoas correndo. Olha o desespero, pai de família, mãe de família, rapaz. Pelo policial da Rotam. Olha os guerreiros da Rotam, rapaz. CPF cancelado, Pop. Oh, oh! Trocou tiro com a polícia, espera-se o quê, dona Buquedinho? Olha isso! Não é rojão, não, hein? Nem bombinha, não é festa de São João, não. Apesar de estarmos em julho, não é festa julina, não, hein? Não, não é. E ali, o que os guerreiros estão carregando é o bandido que trocou tiro com a polícia. Exatamente. Na tentativa ainda, Pop, de socorrer, na tentativa de salvar a vida do indivíduo. Ele foi levado pelos próprios policiais até o pronto-socorro, porém, não resistiu. Lá... Qual o crime esse rapaz praticou? Esse que atirou na polícia? Esse que enfrentou a polícia a bala? Pop, ele tinha acabado de roubar um carro que estava descendo da cegonha. Cegonha, aquele caminhão que transporta carro novo, carro usado, dona? Exatamente, o carro estava sem placa, ele estava descendo o carro da cegonha, ele foi lá, abordou o pessoal e saiu com o veículo aí, mas não foi muito longe, não, pertinho. E essa rodação é a roda de várias concessionárias, Pop, ali nos fundos, ali? Essa matéria, eu vou chamar em rápidos segundos, o que é que você tem que complementa a informação já no início do programa? Olha só, eu tenho aqui o áudio do Coronel Sovins, que é comandante lá do segundo... Coronel, tu é monstro, bem-vindo sempre. Que já nos enviou aqui o áudio, Pop. Quero ouvir. Quero ouvir. Olá, bom dia, Pop. Bom dia, Coronel. Na verdade, agora pela manhã, aproximadamente aí uns 30, 40 minutos atrás, houve um roubo ali no Shopping Fórmula, na Avenida da Feb. Sim. Quando a cegonha estava descarregando veículos, o indivíduo chegou de posse de arma de fogo e anunciou o roubo. Rendeu os funcionários e saiu dali, levando um veículo roubado. Olha, rapaz. Mas ali, logo na sequência, houve uma perseguição com as viaturas da Polícia Militar, Força Tática e outras unidades. E na região da Manga, houve então a interceptação desse veículo. Parabéns, Coronel. O rapaz saiu de arma em punha, fez menção de atirar aos policiais, não houve outra alternativa a não ser revidar. Certinho, Coronel. Os policiais acabaram atingindo esse indivíduo com um disparo de arma de fogo. Você acertou, parabéns. E na sequência, ele foi socorrido, mas já deu entrada em óbito no pronto-socorro. Escolha mesmo. Nós não temos ainda os dados, a identificação desse rapaz, porque ele não portava documentos. Ok. Estamos ainda em diligências, né, para tentar identificar de quem se trata, mas a arma de fogo foi recuperada, o veículo já foi entregue ao Shopping Fórmula e estão sendo tomadas outras providências para apuração dos fatos, né, vamos dizer assim. Correto. Mas, vamos dizer assim, mais um fato ocorrido em Vazia Grande, mais um confronto e mais um bandido vê-o óbito. São essas as informações que temos por enquanto e assim que nós tivermos informações atualizadas, fotos, imagens, nós estaremos disponibilizando isso para você e toda a sua equipe. Muito obrigado. Mais um bom dia a todos aí, que Deus abençoe a cada um. Coronel, Coronel... Suvisky. Coronel, Suvisky, parabéns ao senhor, parabéns a todos os guerreiros, me devolvem imagens dessa matéria que eu vou chamar daqui a pouco. Então, a senhora percebeu, Coronel, explicando muito bem, aliás, Coronel, novamente obrigado aí pela explicação à nossa audiência. Eu quero que você volte com áudio, mas peraí, só para quem está na audiência ouvir a quantidade de pipoco. O rapaz queria furtar um automóvel, queria ou não? Roubou um carro que estava descendo da cegonha, aquele caminhão que transporta carro novo, carro usado, ia levar, a polícia foi ao encontro e ele recebe a polícia. Como, Tatá? Com bala, com tiro. Na bala, quer ser tratado como... Volta com áudio para a audiência ouvir, por favor. Tem quanto tempo que você chegou? Eu, Pop, tenho uns 50 minutos, acho que não mais que isso, que eu cheguei na emissora. Olha só, nossa equipe flagrando aqui, as pessoas, as pessoas correndo aí, Pop, olha só, sendo orientadas pelo policial da Rotam. Essa matéria vai ao ar completo em minutos. Daqui a pouquinho. Olha! Você imagina o desespero da vizinhança sem entender. Quando você ouve um barulho desse e sabe que tem a presença da polícia, você se sente seguro, né? E olha o resultado, o coronel acabou de confirmar, mais um CPF cancelado. Eu já volto com você, Tatá, Tatá. Tá ok, Pop.